Olá amigo, outra vez aqui com um vídeo diferente e hoje eu quero estar mostrando aqui um banco que vou fazer usando uma taba de pinho, é o pinheiro que eu tirei de uma prateleira antiga e vou aproveitar ela em um banco com 4 peças inclusive eu vou usar essas peças aqui, esse aqui é o skype de peroba e vai ser um banco usando cunha para encaixar na taba aí vocês vão ver a sequência, ok? tem um metro e meio de comprimento, 35 de largura por 2,5 de espessura então aqui eu vou deixar 20 centímetros vou arriscar no esquadro agora eu deixo a largura do pé aqui ó, daqui é do skype ó essa largura aqui ó assim eu faço lá do outro lado também eu volto esse aqui para o outro lado a mesma coisa tá aí os dois lados acho que tá arriscado desse lado aqui voltando esse aqui pelo mesmo coisa agora eu deixo 10 centímetros aqui ó 10 e vou arriscar pela medida do pé o skype aqui tá dando 4,5 eu vou deixar com 3,5 então eu deixo 3,5 aqui ó aí eu acho que irrisquei ó fazer aqui a mesma coisa 10 3,5 agora eu vou para esse outro lado aqui ó é a mesma coisa 10 3,5 aqui o outro lado a mesma coisa 10 3,5 mais 3,5 3,5 mais 3,5 então ficou um buraco aqui vai ficar um buraco de 5,5 por 3,5 largura então aqui eu deixei 10 né agora eu vou virar ela do outro lado porque a folha tem que ficar minha tem que ficar com grau igual então eu vou jogar um centímetro menos que esse aqui em vez de eu deixar 10 igual eu deixei desse lado aqui eu vou deixar 9 que esse eu vou ficar debaixo esse aqui vai ficar o lado para baixo então em vez de eu deixar 10 eu vou deixar 9 aqui ó 9 jogando 3,5 de novo assim igual foi o outro lado esse aqui só diminui um centímetro porque a pedra vai ficar meio vai ficar com grau vai ficar meio aberta então tem que fazer essa fura meio deitada e assim eu fiz os quatro lados tá vendo os quatro lados tudo igual a essa parte de baixo aqui 9 3,5 de fura e igual lado aqui e o outro aqui esse aqui já foi foi 10 mais 3,5 então a perna ela vai ficar vai ficar meio caída assim ó meio aberta e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto